Olá Paulo, boa tarde. Em primeiro lugar quero agradecer o facto de teres aceito o nosso desafio para estares aqui connosco para conversarmos um bocadinho sobre o teu novo projeto, mas não só. Eu sou muito curiosa e gosto sempre de saber um pouco mais sobre os nossos convidados e é impossível ter-te aqui e não começar por te perguntar o que é que te atraiu na parte visual. Tu vens de uma formação de vídeo e arruiado, o que é que, tão jovem ainda, não é? Porque naquela altura eras um rapazinho, o que é que te atraiu no visual, no cinema, no vídeo? Eu não sei, eu sempre gostei do cinema desde criança e na altura ia muita matinês de manhã, quando era criança, não é? Ia com o meu pai e aquilo, quando não dava aquelas chatices das notícias antes do filme, às vezes dava aquela que era basicamente propaganda, davam filmes mútuos do Charlo e do Buster Keaton, eu sempre gostei imenso desses filmes e pronto, não sei, fui ficando com essa coisa. Nunca pensaste seguir outra coisa? Nunca se apresentou outra opção? Foi logo para aí? Ou quiseres ser futebolista, astronauta? Não, 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 não tinha jeito nenhum. Mas mesmo assim, quer dizer, eu tirei esse curso, que era um bocado o de mental, na altura, isto também já foi há imenso tempo. O que depois me levou, por acaso, mais seriamente, foi por acaso conheci uns amigos, uns amigos que eram bailarinos e que fizeram um espetáculo e convidaram, pronto, porque era a pessoa que eles conheciam que trabalhava em vivo e que trabalhava, quer dizer, tinha uma câmarazita, não, e fiz uns vídeos para esse espetáculo que era tudo montado em VHS ainda, que podia inventar, mas pronto, a partir daí comecei a levar aquilo mais a sério. Mais a sério, mais a sério. Tu depois ainda acabaste por passar por Nova Iorque como bolseiro da Gulbenka, não foi? Sim, sim, sim. Como é que foi essa experiência? Deve ter sido o máximo. Isso foi em 91. Foi ótimo, claro. Eu nunca mais voltei lá. Na altura aquilo era uma cidade incrível, não sei como é que será agora, não é? Porque, apesar de tudo, não era assim tão caro. Portanto, agora, pelo que ouvi dizer, aquilo está caríssimo. Está caríssimo. Na altura conseguia-se, pronto, eu conseguia viver mais ou menos com o dinheiro da bolsa, que não era muito para casa, mas pronto, mas dá. Olha, e depois como é que foi o teu percurso? Tu fizeste essa bolsa em Nova Iorque, depois voltaste, também representaste Portugal na altura no festival em Valência, correto? Acho que foi mais ou menos pouco tempo depois de teres voltado. Sim, sim. Depois, como é que foi mais ou menos o teu percurso a partir daí? Estavas muito ligado, já referimos à parte do teatro, à parte dos espetáculos? Sim, depois também comecei a fazer coisas para espetáculos de música, alguns, teatro também. E depois, finalmente, fui começando a fazer mais ficção. Quer dizer, trabalhando em filmes, primeiro como assistente, depois que... vários cargos, no fundo. Tu passaste pela direcção de fotografia também, não foi? Sim, sim. E ainda faço, volta e meia. E ainda fazes? Fiz muitos comentários, talvez o que me tenha dado mais tarimba, digamos, foi fazer durante uma ata de tempo, agora não me lembro em que ano é que foi, foi em 94, talvez, que fiz durante uns anos, fazia câmara, e que era uma equipa bestial, por acaso, fazia câmara para um programa de arquitetura e de artes plásticas, que estava no Canal 2. E os autores dos programas eram o Manuel Graça Dias, que, entanto, faleceu há dois anos de manhã, e o Alexandre Melo, portanto, o Graça Dias de Arquitetura, o Alexandre Melo era artes plásticas. E aí, estávamos sempre a filmar, e apesar, pronto, nessa altura uma pessoa ainda era bem paga, não é? E era ótimo porque éramos bem pagos, quer dizer, não éramos mal pagos, e tínhamos, era só dois dias e meio, dois dias, portanto, tínhamos o resto de tempo livre, e o que dá para fazer outras coisas também. Eu nessa altura comecei a fazer alguns videoclipes que na altura também eram pagos, agora quase que pedem às bandas para fazer os videoclipes, não é? Ok, que agora também é muito mais simples e barato de fazer, é mais acessível, no fundo. Quase basta ter um telemóvel hoje em dia, não é? Sim, já se consegue boa imagem com câmaras baratas. Olha, diz-me aí um ou dois telediscos que tenhas feito nessa altura, para o pessoal que não está ouvindo. Nessa altura, nessa altura fiz cena para 2000, um que se chama Dona, eles eram sempre censurados, pois é. Exato! Fiz um anúncio para eles que foi censurado, esse nunca passou, que era do disco És Muita Linda, eu acho que até foi mais censurado por causa da capa, nem sei se foi pelo spot em si. Depois fiz de umas bandas das Caldas, havia muito rock na altura, apareceu nas Caldas. E também havia um programa, que era ótimo, que era o... ele depois mudou de nome. Eu lembro que primeiro era... quer dizer, depois era Spray e primeiro era... agora não me lembro como é que se chamava primeiro, Latina Europa? Era da Latina Europa, agora não me lembro se era Lusitana Express, se era... pronto, era um programa que todas as semanas faziam vídeos, eles próprios, e ainda eram lançadas muitas bandas e... Olha, esses vídeos do Zenapá em Dostãs? Tenho, VHS. Isso é isso. Estão no YouTube, estão no YouTube. Estão no YouTube. Isso é fantástico. Eu vi, nessa mesma altura, para aí, final de, sei lá, anos 80, inícios 90, um espetáculo deles no Carlos Lopes, ainda aquilo... Ah, eu fiz os vídeos, eu fiz os vídeos desses pedais. Ah, Paulo, eu acho que foi dos... Foi aí que eu conheci, foi aí que eu conheci o Phil Mandrix. O Phil Mandrix, eu acho que foi dos concertos, foi dos concertos mais alucinantes que eu vi na minha vida. É, sim. Engraçado. Eu acho que foi das noites mais loucas que eu tenho memória, foi absolutamente inacreditável. Olha, tu tocaste agora aí no nome do Phil Mandrix, tu também fizeste um documentário sobre ele, que durou imenso tempo a sair, porque tu acompanhaste a vida... Não a sair, a fazer também. A fazer, exatamente. Quer dizer, eu não queria demorar tanto tempo. Conta lá essa história, conta lá. A história tem alguma graça. Portanto, eu conheci-o nesse dia. Já o sabia, já tinha ouvido falar dele imensas vezes, mas nunca o tinha visto ao vivo. E até foi engraçado, porque eu estava a montar o ecrã lá em cima, eu estava a ver de cima. Estava a montar aquilo com o Lohan Simões, que me estava a ajudar nesses vídeos, a operar. E de repente começa a haver o check sound e nós começamos a ver um cabeludo, muito cabeludo na altura. Começou a ensaiar o check sound, portanto, o pavilhão completamente vazio, não é? E ele dava saltos e fazia aquela coisa dos joelhos, assim, como é Elvis Presley, não é? E pulos e uma alegria incrível. E nós parámos tudo, ficámos assim, olhá lá para baixo, o que é isto? E o que era engraçado era que os técnicos de som também estavam de boca aberta a olhar para ele. Ele tinha acabado de voltar do Brasil, nessa altura. E eu depois fiquei logo fascinadíssimo com ele e perguntei, e pedi ao Manoel João para me apresentar. E depois falei com ele e acho que até falei logo sobre fazer um documentário. Ele aceitou logo? Ele disse logo que sim, claro. Claro. E pronto, e depois que comecei a filmá-lo, ele entretanto, por coincidência, passado um ano ou dois, começou a tocar com os irmãos Catita, porque o Manoel João tinha partido um dedo da mão. E então não conseguiu tocar, pronto. E contratou. Claro que as músicas ficavam todas enormes, porque ele começava a tocar o que é mais escalado, mas pronto, e eu ia muitas vezes, na altura era em A8, ia filmar esses concertos que tinham uma particularidade de acabar por exaustão do público, mais ou menos, porque eu começava aí à meia-noite e acabavam, já era de dia, com muitos intervalos e etc. E o público ia adormecendo, ou ia caindo para o lado, e pronto, e era muito engraçado esses concertos, que eram no Cine Arte. Exatamente. E pronto, e fui filmando, filmando, eu na altura, depois, tentei acabar daquilo, se não me engano, em 2004, ou 2000, não me lembro bem, mas foi por aí, 2004. Mas já levavas 10 anos de gravação. Sim, já tinha muita coisa. E achei que já, ok. Já chegava. Só que, pronto, eu precisava do arquivo, para fazer o documentário. E o arquivo, como não sei se toda a gente sabe, mas o arquivo é bastante caro. Na altura, agora é 400 euros por minuto, na altura era 300, quando eu comecei a pedir. E então, o que me pareceu um bocado, quer dizer, eu também usei coisas que não eram modelo de arquivo, tipo videoclipes de altura, para situar. Mas eu achava-lhe um bocado estranho ter que se pagar por arquivo da pessoa, não é? Porque muita coisa era ele próprio a tocar. E pronto, depois houve ali um processo de negociação com a RTP, em que começou, nessa altura, com cartas ainda, até tenho uma carta ainda guardada, portanto, ainda escrita à máquina, assim. À máquina eu não digo, mas, pronto, impressa e a resposta também veio por carta, a dizer que não estavam muito interessados e tal. Pronto, e foi várias... Até que consegui, finalmente, já nem sei em que ano é que foi, portanto, o que eles propuseram, ok, então a gente dá-te 12 minutos, que era o que eu precisava, mas tu dás-me o... tu dás-nos o filme. Pronto, trocados, não sei. Pronto, depois, por acaso, agora vamos comprar para a RTP Memória, que é ótimo. Vai ficar lá. Vai ficar lá. Pronto, e este processo todo demorou imenso tempo. Ah, porque também, quando finalmente havia, se calhar, uma possibilidade de luz verde, de repente, ou mudava ao governo e o diretor era despedido. Exatamente. Pronto, e então estava sempre a mudar. E então não era fácil, não foi fácil de conseguir esse arquivo. Olha, mas o resultado final deu-te gozo? Ficou como tu queres? Sim, sim. Não, ficou como eu queria, quer dizer, eu queria, eu queria muito mais, mas com os meios que eu tinha, que eram menhuns, na altura. Depois ainda tentei concorrer ao ICA, nunca fiquei em 70 e tal, quer dizer, nunca fiquei bem colocado. Houve um júri, só um, apesar de não ter ganho, deu uma espécie de indicação para o júri seguinte, a dizer que era possivelmente um filme interessante, mas pronto, nunca tive apoio. Depois lá consegui fazer o filme, sempre sem dinheiro, mas depois acabei por conseguir ter um apoio à finalização, que é um concurso novo, que é a Guarda do Lico. Portanto, depois do filme, depois do filme acabado, tive apoio para pagar a minha postura e essas coisas. E pronto. E até correu muito bem. E ele estava vivo, estava vivo quando estava vivo e estava bom de saúde. Quando estreou no DOC Lisboa, depois acabou por ganhar o Prémio do Público, foi ótimo. Ele gostou do resultado final? Sim, sim. Ele, a princípio, estava sempre assim um bocado desconfiado. E com medo, o que é que eu ia pôr e coisas assim. Mas depois que eu tive uns anos sem mexer, um ou dois anos, sem mexer muito no filme. Ou seja, ele já não via há muito tempo. Então, de vez em quando eu mostrava-lhe. E até que fui a casa dele e mostrei-lhe quase, quase final. E ele aí ficou, pronto, aí ficou muito ansioso. Aí viu como é que era. Olha, tu, entretanto, também foste nomeado para os Prémios de Sofia em 2013 com outro trabalho teu, não foi? Sim. Isso foi um filme que era uma espécie de um filme de concerto, no fundo. Era um filme que foi feito, foi uma encomenda para Guimarães 2012. E que foi, portanto, era um filme que era musicado ao vivo pelo Tiger Man e pela Rita Red Shoes. Portanto, era supostamente um filme mudo. Portanto, era como se fosse um filme a fingir que era um filme. Portanto, filmámos isso para oito e os atores representavam um bocado a filme mudo. E a própria velocidade não era de 18 imagens. Houve pessoas que acreditaram que era um filme mudo, por incrível que pareça. Que era um filme encontrado. Também não usámos atores muito mediados. Conhecidos, exato. Olha, é uma coisa que te agrada fazer? Trabalhos sobre música? Sim. Agora, por exemplo, estou a fazer um espetáculo com o Vitor Rua e com o meu colega João Pedro Gomes. Estamos a fazer um... Até vamos fazer este próximo fim de semana em Montemor. Montemor, o Novo. Que é um espetáculo. Que no fundo nós mostramos imagens de arquivo de filmes que já estão em domínio público. Mas o tema, os temas têm a ver com a atualidade, apesar de ser sempre coisas do passado. Mas que no fundo remetem para a atualidade ou fazem lembrar. E acaba por ser cómico essa comparação. E esse projeto tem uma particularidade, não é? Chama-se Daltonic Brothers, certo? Não, isso sou eu e o João Pedro, isso sou eu e o João Pedro. Somos os dois daltónicos. Explica-me lá como é que um realizador consegue ultrapassar o facto de ser daltónico. Deves ter imensas moletas onde te agarrar. Não sei, não faço ideia. Eu tenho que ser para alguém a corrigir a imagem que não eu, não é? Dizem, não sei se é verdade, que os daltónicos veem melhor o contraste. O que é um facto é que eu, por exemplo, a preto e branco, eu gosto bastante preto e branco. E não te incomoda? Não, não. Eu agora até vou fazer um filme em preto e branco, por acaso. Quer dizer, também gosto de cores, mas eu provavelmente vejo as cores um bocado diferentes. Eu sei que não vejo roxo, por exemplo. Não vês roxo? Sabes o que é, mas não vês. Sei, sei que está entre isto e aquilo, mas pronto, não vejo. E o Zé Pedro Gomes é a mesma coisa como tu? Ele ainda é pior que eu. Ele é tipo, ele chegou a usar um casaco roxo, quando andava na escola, que era horrível. E ele desenha muito bem. E até quando era criança, acho que desenhou um tigre, assim, incrivelmente bem desenhado. Que o professor ficou, epá, incrível este tigre. Mas porquê que o tigre é verde? Não, ele é bastante pior que eu. Nós já fizemos aqueles testes todos. Eu falho menos do que ele. Ele lê as bolinhas, não é? Olha, agora este, por acaso, este bocadinho da conversa ia buscar lá mais para o fim, mas vamos conversar agora. O que é que vos passou na cabeça de fazer este Daltonic Brothers? Isto foi, por acaso, coincidiu mais ou menos com a altura em que eu estava a fazer o Madrix, em que ficámos com o escritório e os dois juntos, ali na Rua de Salitro, ao pé do rato, e que era para casa era o escritório belíssimo, tinha um terraço ótimo. E, então, estes programas de montagem têm muitos renderings, não é? Têm muitas... Na altura mais ainda, não é? Do que agora. E, então, nos tempos mortos, em que estávamos à espera que o programa fizesse o que a gente tinha pedido para fazer, começámos a inventar outras coisas. Então, na altura fizemos um blog, que por acaso está completamente morto hoje em dia, porque nós alojávamos os vídeos num site que se chamava Sarkive, mas eles depois estavam sempre a mudar a morada, então os vídeos desapareciam. Nós, houve uma altura que tentávamos citar o blog, mas depois também, agora já ninguém liga nenhuma ao blog. E, então, que eles forem lá, aquilo está tudo morto. Está tudo com links mortos. Nós temos agora no Facebook, tentámos mandar falar muita coisa, mas aquilo era engraçado porque tinha, de repente, tinha muita gente, já ia lá. Nós depois criámos uns personagens que eram os engenheiros do Norte, que eram, assim, dois engenheiros, que eram baseados em coisas que a gente via, não é? Eu, às vezes, fazia institucionais e uma vez fui para a Expo Norte filmar uma outra coisa e aí é que nos surgiu a ideia dos engenheiros. Mas, neste caso, eram os engenheiros que compravam arte. Ui! E, pronto, e tínhamos a fazer... Eles, de vez em quando, ainda aparecem. De vez em quando, ainda fazemos um desenho com eles. Ainda ressuscitam. Sim. Olha, e o Vítor, como é que apareceu aí no meio? O Vítor, como é que apareceu? O Vítor, para já, era meu vizinho. Ele agora é que mudou aqui há alguns tempos. Ele vivia aqui ao pé de mim. Aliás, por causa do Vítor é que eu comecei a gostar de vídeo. Porque eu, uma vez, já há muito tempo, entrei num vídeo dele. Entrei como ator. Fazia extraterrestre. E éramos todos extraterrestres. Tipo os vizinhos que ele encontrou na rua. vestido-nos com os fatos e tal. É mesmo, é muito importante. E o filme era engraçado porque ele filmou. O único efeito que ele usou foi... Filmou em macro. Portanto, pôs a lenta em macro. Para filmar muito perto. Mas filmava tudo ao longe. E até ficava tudo com umas bolinhas, né? Ficávamos assim, mais desfocados. Mas, ao mesmo tempo, era interessante. E filmámos ali no jardim botânico. E ele fez logo a música. Assim que chegou a casa, fez a música. Ao fim da tarde, já podíamos ver o filme. E eu achei que eu era, pá, incrível isso. E provavelmente foi isso que me despertou interesse para... Pronto, eu sempre gostei de cinema, mas nunca tinha pensado... No vídeo dele. Em aprender, digamos. Até que eu não acho essencial ter-se escola para fazer cinema. Achas o quê? Ter sensibilidade? Houve muitos filmes. Houve muitos filmes, sim. Não sei, não é? Não havia escolas de cinema de antes. Pois não. E há filmes incríveis, não é? Não quer dizer que não haja boas causas de cinema, mas acho que não é isso. Não é impeditivo, não é? Não é uma coisa impeditiva de ser um bom realizador. Sim, sim. Olha, uma coisa muito interessante. Foi o teu último filme... Não é este que vamos falar agora? Deixa eu ver que é para não me errar o nome. Alizubo, não é? Quer dizer Porto Seguro em Fenício, é assim? Sim. E tu filmaste aquele filme, este filme que estamos a falar, mostrando a mudança que se passou na cidade, em Lisboa. Sim. Porque quem conhece Lisboa, nós somos da mesma geração, que eu já percebi, quem conhece Lisboa dos anos 80 e depois vê toda a evolução, nota que nos últimos, antes disto acontecer, nota que nos últimos 2, 3 anos a cidade mudou radicalmente. E tu mostras essa mesma evolução e essa mudança da cidade. Agora tudo aconteceu em que nos fez voltar ainda pior do que era nos anos 80 e tudo mais. Se tu agora olhasses para Lisboa com um olhar de realizador, o que é que isso te sugeria? Pois é, é engraçado, é eu agora quase... Para cá não me apetece nada ver o filme, porque o filme agora está dado na TV assim, mas eu acho que até sou capaz de ter saudades daquilo que eu não gostava hoje em dia. É realmente um filme datado, e depois por coincidência, ele estreou no cinema e até estava a correr bem, já estava na quarta semana, se não me engano, e de repente, pronto, veio esta coisa e teve que parar. E depois ainda voltou uma semana depois, mas isso acho que não pegou, porque ninguém, foi pouca gente, ou então as pessoas que não ficavam tão deprimidas de ver Lisboa, que agora está no excesso. E pronto, eu fiz por necessidade, sei lá, também estava sem nada por fazer, eu não gosto de estar sem nada por fazer. E então... Mas já reparaste que tens agora ali um documento histórico, porque acaba por ser? Sim. Repara, ninguém na altura imaginou o que se ia passar, quer dizer, estávamos todos longe. Eu estou muito relacionada, por exemplo, com uma parte do turismo, a nível profissional, e na altura quando se falava, ah, isso acontece alguma coisa, e se acontece alguma coisa, era um atentado terrorista, percebes que era tudo o que víamos acontecer na outra parte do mundo. Agora, uma pandemia que fosse transversal, nunca nos passou tal coisa pela cabeça. Sim, por exemplo, agora o que se nota mais, sem ser, além de não se ver pessoas na rua, é não se ver cruzeiros, não é? Que era uma coisa que já havia aos 5, 5 por dia, era uma coisa... Aqueles magotes de pessoas a sair... Por acaso o filme acaba com os turistas a irem-se embora, mas é por causa de outros assuntos. Mas era sempre o medo, não é? Havia sempre esse medo. Havia sempre este receio, de um momento para o outro. Por isso é que eu... Pronto, eu acho que apesar de tudo, e o que se nota agora também, é por exemplo, ainda à baixa, vê-se que aquilo muito dificilmente vai recuperar o comércio, porque eles também deixaram fazer ali lojas que só são para turistas, quer dizer, não sei como... Portanto, agora essas lojas como é que vão recuperar, não? É a mesma coisa... Nunca se devia ter deixado as lojas históricas, digamos. Acabarem? Sim, claro. Não, não teve lógica nenhuma. Também já estava-se a contar demasiado com... Com o ovo no respeito e na galinha. Estáis. Olha, mas olha, gostava de perceber, se calhar um dia destes, se isto continuar, esperemos que não, vais agarrar aí na tua câmara e vais andar aí pela cidade. Só naquela fazer o conto... Não, não. É demasiado deprimente. É. É. Eu tenho, por acaso, também tenho piada o... Eu tenho um projeto que ganho sempre a concorrer... Estou sempre a metê-lo no ICA a ver se ganho ou não, mas ainda não tive sorte. Já concorri para aí quatro vezes de uma curta que tem a ver com Lisboa e que são uns carteiristas incompetentes. E é engraçado que... Olha-se, agora estou sem trabalho. Sim. Mas a primeira vez que eu concorri com esse filme foi antes do turismo. E então dizia Lisboa, deserta, não sei o quê, pronto. E depois quando peguei outra vez, aliás, porque eu concorri várias vezes, mas uma das vezes que ia sempre mexendo no guião e nos textos e tal. E então fui mudando. Lisboa, a pinhada de turistas, não sei o quê, porque era já adaptado. E depois, agora, se concorrer outra vez, vou ter que pôr outra vez. Lisboa, deserta, até que eu estás sempre a mudar. Vais acompanhando aí a evolução da coisa. Tu agora falaste no ICA. Tu neste filme que nós vamos falar agora, que se chama O Que Não Se Vê, tens lá uma parte muito engraçada em que falas de... Três, como é que era? Se calhar não me vou lembrar. Três fatores essenciais para um filme concorrer e ganhar. Então, Tiana, como é que era? Era um casal a dançar... Não, isso é uma frase do John Ford. É isso, é isso, é isso. Ai, achei uma graça. Quais são os três motivos... Os três motivos... Não é bem, motivos... Presupostos, não era assim? Os sujeitos que a Câmara gosta mais, digamos. É isso, é isso. Qual era o primeiro, Paulo? Eu não me lembro. Não sei se é o primeiro, eu sei os três... Portanto, é um casal a dançar... A dançar? Um cavalo a correr... Era esse. Era esse mesmo, era esse. E uma grande montanha, pronto. Eu achei, exatamente. Eu estou a tentar desconstruir o próprio projeto, não é? Exatamente. Porque, no fundo, esse filme, portanto, este filme nasce de outro filme que nunca cheguei a fazer. Exatamente. Então, conta-me lá um bocadinho. Por variadas razões. Várias razões. Diz-me só uma coisa. Isto não é... O filme passa-se nos Açores. Eu sou uma das privilegiadas que já ouviu. E este filme passa-se nos Açores, mas não é a tua primeira incursão, digamos assim, no universo açoriano. Tu já tinhas feito um outro filme chamado Raimundo. Sim, que é com o João. O João fazia de Raimundo, que era um realizador... Era um personagem bastante caricato, porque era um realizador que queria acreditar tanto em OVNIs e coisas que fabricava as próprias. Pronto, ele estava a procurar e nunca conseguia apanhar nada. Então, fazia os próprios filmes de OVNIs, não é? Também vale muito a pena ver. Eu acho que vou deixar aqui ao pessoal para ouvir o Raimundo, que vale a pena. Malfeito e tal. Malfeito, de propósito, não é? Por quê? E... Porque, curiosidade, esse filme foi feito nas folgas. Eu nessa altura estive lá durante dois anos, quase. Quer dizer, mas aos pecados. E aí vinha, trabalhar num projeto que era uma peça de teatro com deportados, sob a deportação. E como há muitos deportados lá nos Açores, nós precisamos uma peça onde eles entravam mesmo, porque eu depois até fiz um documentário sobre a peça. Sobre a peça, não, sobre o processo. E como aquilo, isto estava a deprimir imenso, porque eles realmente tinham uma vida horrível. E estávamos a ficar mesmo deprimidos, resolvemos, para combater a depressão, digamos, fazer um filme que fosse possível fazer e que nos tirasse a depressão, que nos curasse a depressão. E então, efetámos esse filme, que é um bocado para a teta, digamos, mas era assumido. Não, e quase que aparece um OVNI do Raimundo, agora no... Depois a gente vai falando disso. Está muito engraçado, está muito engraçado. Olha, mas conta lá um bocadinho da história do que não se vê. A história começou em 2015, pelo que eu consegui. Sim, portanto, isto era para ser... Portanto, eu tinha outra ideia, na altura, que era... E tivemos apoio para pesquisa. Que são os concursos que concorrem-se com vários projetos. Portanto, a produtora concorreu com o meu projeto e quatro ou cinco projetos diferentes. E tivemos apoio. E então conseguimos ir lá. Fomos a primeira vez ao Feial e apanhámos um tempo bestial. Eu já conhecia muito daquilo, apesar de tudo. E filmámos aquilo e correu muito bem, porque andávamos à procura dos melhores pontos de vista. Porque também o pico, apesar de tudo, deve ser a coisa mais filmada dos Açores. Exato. Talvez a Lagoa das Fete Cidades, sejam bem mais. Mas pronto, tem-se uma coisa icónica e que já toda a gente filmou. Ouviu fotografias muito bonitas. Mas, por outro lado, tem um lado inconstante e imprevisível completamente. Nunca se sabe... Tanto que a gente, quando nós fomos, voltávamos lá, não sei quanto tempo depois, mas foi no ano seguinte, tivemos cinco dias em que não conseguimos... Nem sequer se via. Aliás, nunca apareceu. Apareceu uma pontinha assim. E nós aí começámos a ficar um bocado desesperados, porque começámos a pensar, epá, espera aí, este filme se calhar é muito mais caro. Fazer este filme, que eu no fundo queria fazer, uma espécie de tentativa de... Na altura já havia um bocado o making-of, também aparecia um bocado esta coisa do making-of, que fazia parte do filme, que era como se fosse uma equipa que ia lá tentar reproduzir as cores que o Raul Grandão tão bem tinha escrito, que eu tenho um livro sobre as ilhas, em que ele fica completamente fascinado com o Pico e diz que quer ir viver para o Feial e ter uma casa para estar assim para ver o Pico. Mas ele escreve muito bem, escreve muito bem e parece que está quase a pintar à nossa frente. Exatamente. E pronto, eu sempre achei que aquilo era um filme difícil de fazer, não é? Mas, mas... E depois ainda fiquei mais assustado quando nos aconteceu esta coisa do... De não se conseguir ver o Pico durante uma semana, não é? Porque saía caro. E quem diz uma semana até pode ser mais tempo, não é? Mas pronto. E depois aconteceu aquela coisa do João, o João teve um ataque de coração, que é tarde, e foi logo a seguir, foi tipo três ou quatro dias depois de voltarmos do Pico. Pronto, e aí resolvi mesmo desistir do filme, quer dizer, não voltei a concorrer com o filme. E para mim estava encerrado esse... Esse capítulo. Esse capítulo. Passado, já não sei quanto tempo é que foi, foi agora, foi um bocado antes da pandemia, tanto que eu acabei o filme durante o confinamento, a montagem. Estava a falar com o Leandro, que foi connosco que ia fazer a fotografia, e ele disse, é pá, se fosse a ti... Porque eu estava assim, é pá, tem que deixar alguma coisa para fazer, porque eu estava à espera de outro concurso, pronto, e estava com a mania que não ia ganhar, e para acaso não ganhei, mas pronto, e para não ficar deprimido, eu resolvi ocupar-me. E ele disse, é pá, vê, vê, vê aquelas imagens... Ah, isto porque ele tinha filmado algumas coisas sem eu saber, eu tinha... Porque ele, portanto, ficou... Ele, na altura, não me conhecia bem, e não conhecia o João. E eu era muito amigo do João, já o conhecia há imenso anos, e... Pronto, e ele ficou meio... Não sei, achou-nos piada. Então, de vez em quando, filmávamos sempre de costas, ou... Pronto, mas... Quase sempre de costas. E... E eu, depois, como na altura, só quando voltei de lá, tive que fazer um dossiê para o ICA, mas só me interessava os fotogramas, portanto, as paisagens, e... Não via as imagens todas. Tive, eu tirei fotografias dos frames todos, e... Pronto, havia muita coisa que eu nem sequer vi, andei assim rápido, porque eu tinha que entregar aquilo rapidamente, e... E quando voltei às imagens, e principalmente ao som, também, comecei a perceber que se calhar estava ali outro filme, quer dizer, também pelo que aconteceu, e não sei o quê, mas se calhar até era um filme que podia ser interessante, e engraçado, porque eu também gosto de coisas engraçadas. E, ao mesmo tempo, era uma homenagem ao João. É disso que eu te ia perguntar. O que ele ia gostar, acho que... Ai, de certeza. Quando pegaste naquilo, e quando começaste a ver as tais imagens, tu percebeste logo que tinhas como objetivo, se calhar final ou maior, era mesmo homenagear o João? Sim, acho que sim. Ainda por cima, porque eu não sabia, não me lembrava já, que tínhamos filmado aquele plano final. Mara, é inacreditável. Eu não me lembrava já. Inacreditável. Há algum tempo, e se calhar teve a rir, não sei, se calhar... E aquela música, eu não vou falar, não vamos falar nada sobre... Não, a música a pusemos mesmo na altura. Estava na altura, é brutal. A única coisa que não é verdade ali, verdade quer dizer, não... Há uma parte em Super 8, que a conversa é feita a posteriori. Quer dizer, eu depois voltei aos Açores, até fui convido à rua para casa, e com o João Pedro, e nessa altura pedi um amigo meu que é muito engraçado, que é realizador reformado da RTP Açores, mas ele tem imenso jeito, ele faz sempre de ator, para outros realizadores dos Açores. E então fizemos assim uma improvisação muito rápida. Eu tinha uns tópicos, e disse, olha, diz isto, diz isto, depois eu digo isto. Mas eu não tinha visto as imagens nem nada. Eu ia dizer, pá, aquilo são assim umas coisas do pico e tal. Uns time lapses. Dizes mal e eu tento dizer bem. E pronto, e improvisámos isso. E a outra coisa, que não é exatamente como aconteceu, é aquele poema que se ouve. Sim. Quer dizer, eu disse o poema mesmo, só que nós não gravámos nessa altura. E então eu reproduzi, pus outra vez o poema. Mas o resto é tudo... Aliás, o resto está quase em bruto. Está quase em bruto, exatamente. Aquela descida pelo meio do nevoeiro. Sim, sim. E o dado mais... E isso é uma altura que estávamos... Tomarámos horas a descir aquilo, não se via nada. Nada, aí dá para perceber que a coisa estava a ser muito complicada. Não, o resultado está muito giro. É que, apesar de ser... Não leves a mal o que eu vou dizer, mas às vezes os filmes de homenagem, ou quando se tem a ideia de homenagem, tem sempre assim um bocadinho mais um lado sentimental, claro. Mas, olha, não precisa explicar. Eu gostei imenso e achei... Eu não estava nada à espera daquele final. Sim, sim. Não estava nada à espera, nada. E vai-se percebendo aos poucos, não é? É, exatamente. Mas quando aquilo... A sério. E depois... E acredita, quando estávamos no... Quando já era o final, eu estava de tal maneira envolvida, até porque aquela música diz muito, por causa dos meus pais, e quando estava naquele final, eu já estava tão embrunhada naquilo, que quando aquilo acabou parece que eu acordei. Percebes? Aquela... É muito engraçado. Mas foi engraçado. O filme estreou em Itália. É, exato. No festival que é de Pesaro. E eles gostaram imenso do filme, por causa foi incrível. Porquê que achas que eles gostaram tanto lá? Não sei. Até sim uma crítica incrível, por causa. Saíram várias, mas houve uma, especialmente, em que eu depois tive... Houve uma coisa com uma conversa, por zoom, no dia seguinte, aos dias depois de ele passar. Eu acho que foi esse senhor que houve um que me fez imensas perguntas, que estava lá, e depois saiu uma crítica. Pronto, e ele gostou imenso do filme, assim. Pronto, sentiu-se... Identificado. Sim. Não sei porquê, realmente, não sei. Quer dizer, acho que o filme está bonito. É um filme bonito e cómic. Está bonito, tem graça, era o que eu ia dizer. Tem graça, tem... No fundo é, nós, eu e o João éramos, assim, bastante sarcásticos e irónicos, juntos. E o que é engraçado é que também, como tudo o que se ouve, nada foi pensado, não é? Quer dizer, a não ser aquele bocado... Mas, aliás, porque nós nunca pensámos em usar o som, aliás, nem as imagens, praticamente, aquilo só estávamos a ver onde é que iríamos filmar depois, não é? E quando tu falas do Raul Brandão, ele que diz... Outra vez! Ah, eu ouvi, é pá, outra vez. Pois, porque o que passa toda a gente que faz coisas nos Açores vai buscar coisas ao Raul Brandão. Aí é como se estivesse a criticar o próprio projeto. Já que não ia fazer, ao menos podia dizer mal, não é? Foi muito engraçado, não é? Autocrítica. Autocrítica, autocrítica. Pois eu ia-te perguntar exatamente isso, porque eu sei que ele fez imenso sucesso em Itália. E realmente é curioso, não é? Eu acho que tem um bocadinho, se calhar, a ver com o lado mais... Não sei, eles também têm, assim, ilhas e montes e montanhas enormes, não é? Pois, e vulcões. E vulcões, é capaz de haver aí uma ligação mais forte, mais forte. Olha, tu vais agora estrear o filme cá em Portugal. Sim, portanto, vai passar no Porto dia 25. No Porto do Pouso Docto. Às 8. E depois dia 7 de dezembro na Cultura Geste. No Doc Lisboa. Acho que é às 7, mas agora não tenho a certeza, mas acho que é às 7. No Doc Lisboa. Agora com estes horários novos... Sim, as minhas mudanças. Que expectativas é que tens? Ou não tens expectativas nenhumas? Bem, aqui acho que é mais fácil para já. O João, atualmente em Lisboa, há uma certa geração, portanto, mais abaixo de mim e mais velho. Ele era mais velho que eu. Ele era muito conhecido da noite e trabalhava em cinema, ele trabalhava em cinema, trabalhou em imensos filmes. Portanto, é uma pessoa que era muito simpática, toda a gente gostava muito dele, gostava muito dele. Portanto, aí, claro que não sei como é que vai sair a fluência à sala, porque provavelmente não vai haver, não é? Ou vai haver pouco, mas pronto. Mas é mais fácil correr bem, não é? Aqui, portanto. No Porto, não sei. A minha espera. Eu acho que vai correr bem. Eu acho que vai correr bem. E acho que vai ser um bocadinho aquilo que eu estava a dizer. O desenvolvimento do filme, e pronto, quem for como eu que entra para dentro dos filmes, como entra para dentro dos livros, e sou daquelas que chora a ler, e nos filmes acaba por ser assim também, e realmente fiquei muito surpreendida com o final, e fiquei muito tocada, fiquei, e eu acho que é isso que vai acontecer. Eu, por princípio, também eu acho engraçado, porque aquilo vai-se percebendo que nós estamos sozinhos, e depois, porque ele perdeu o avião, não é? Exatamente. E depois ele aparece, porque de repente há outra voz, portanto, não se vê as pessoas, mas passa-se a perceber. Quem elas são. Percebemos as personagens pela voz. Eu fui percebendo, eu fui percebendo isso quando comecei a ver o filme na linha de montagem, não é? Porque praticamente até, por exemplo, a parte do feial, eu acho que uso quase o material todo que a gente fez. Tudo o que tinhas depois. Quase tudo, ou pelo menos partes de quase tudo o que se filmou. Eu punha aquilo, e aquilo que estava a contar uma história, então, pronto, percebia-se o que é que a gente tinha feito. O encariamento da coisa, exatamente. Olha, quando mostraste o resultado, eu não sei se o Leandro acompanhou a elaboração do filme, ou se viu no final, mas o que é que ele achou? Não, quer dizer, não acompanhou-me, mas eu fui mostrando, fui mostrando, até porque foi ele que corrigiu a imagem depois. Ah, pois é, temos essa. Sim, ele ficou, porque ele sempre disse aquilo, mas disse, epá, devias ver, mas nunca pensou que eu... Que tu avançasses. Que eu ia montar mesmo o filme. Mas depois, como tive mais tempo livre ainda do que era suposto, graças à pandemia, acabei por montar. Já nem me lembro quando é que eu acabei, acho que foi em julho, porque aquilo depois passou logo, não sei se foi em setembro ou se foi em agosto, que passou em Itália. Portanto, acabei quase em cima, depois tradução, legenda, aquelas coisas... E o que é que ele achou? Achou que aquilo estava... Não, ele achou, só deu uma coisa ou outra, uma ideia ou outra, quer dizer, ele disse, pá, devias mostrar-lhes de alguém que não conhecesse o João. Pronto, ele depois mostrou a uma pessoa, que eu disse, pá, mas toda a gente que eu conheço conhece o João. E então, ele mostrou, depois essa pessoa só fez um comentário ou outro, que já não lembro bem qual é que era, mas que me fez mudar o texto do início. E pronto, e foi um bocado, ficou um bocado surpreendido. E está aí agora para toda a gente ver e apreciar e emocionar-se também, porque as imagens... E rir, sim, sim, e rir, e rir, e rir, sim, tem coisas muito engraçadas e isso tudo. Olha, antes de irmos embora, eu não sei, tu há bocadinho falaste em projetos, há alguma coisa que nos possas divulgar, alguma coisa que estarmos atentos que vais lançar brevemente ou que vais mostrar? Não, eu por acaso tive apoio para a primeira obra, que é bom, apesar de já ser velhinho. Mas aqui, se calhar, graças ao Manoel Oliveira, uma pessoa é jovem até muito tarde. Exatamente. E então vou fazer uma primeira obra, espero, em setembro, começar a filmar. E é uma adaptação do Rei Ubu, de uma peça de teatro do Alfred Jarry, mas não vou muito pelo grotesco visual, vai ser mais, menos. Pronto, essa parte não me peço falar muito. Ok. Olha, a preta e branco ou a cores? A preta e branco. A preta e branco. A preta e branco. Pronto, ainda é cores muito bonitos do nosso Portugal. Vamos ficar atentos. Olha, Paulo, gostei muito de ter aqui, parabéns pelo trabalho, o filme do Mandrix está brutal, e agora achei muita graça porque estávamos os dois no mesmo sítio e ainda hoje aquilo é mesmo uma das noites mais memoráveis que eu tenho recordações incríveis. Gostei muito de ter aqui, gostei muito do filme, o documentário está muito bonito e eu espero que seja um sucesso e vai ser certamente. Volto a dizer que aquela música final tocou aqui no meu coração, porque é uma música emblemática da geração, eu acho que é dos nossos pais, e via-se o quão emocionado também o João estava... Sim, ele não estava à espera dessa música. O quão emocionado ele estava a ouvir aquela música, percebeu-se muito bem e é um final muito bonito. Olha, muito obrigada mais uma vez, os meus parabéns e um grande beijinho. Ok, obrigado. 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 Abertura